É isso aí galera, o programa Brits do Zar, hoje dia 3 de setembro de 2023, passando aqui para dar mais um destaque a um grande vereador, um vereador atuante do município de Bipitanga, trata-se do vereador Totinha da Cerâmica. Totinha da Cerâmica é um vereador de oposição, mas bastante atuante, cobra aí os benefícios da população, bem como aprova projeto, indica projetos para melhoria da qualidade de vida da população de Bipitanga. Vai aqui um abraço ao nosso amigo Totinha da Cerâmica, um vereador dinâmico e popular da cidade de Bipitanga. Esse aí é o programa Brits do Zar, passando aí a Brits do Zar, por algumas câmeras de Paramirim da região, dando destaque aí a atuação de alguns vereadores, apesar de saber que todos os vereadores têm os seus méritos, todos têm um trabalho prestado à população, mas aqui hoje vai o destaque para o nosso amigo Totinha da Cerâmica. Um abraço a todos, um abraço ao povo de Bipitanga, Totinha, o homem que trabalha para uma Bipitanga melhor. Valeu! Obrigado! Eu, colega Marisvaldo, a fazer essa indicação. Nós sabemos que não é fácil conseguir esse recurso, mas vamos tentar com o prefeito aí, com os deputados, com os governos, para a gente fazer essa quadra naquela localidade. inclusive, conversei com uns, o terreno está disponível para fazer, o pessoal dá a doação do terreno, e essa quadra, essa construção, vai servir para diversos tipos de, tanto na parte de recreio, tanto na parte dos moradores, fazer festa, fazer aniversário, como vem fazendo lá em Araras, fez uma quadra muito bonita, o senhor prefeito, a indicação acho que foi do vereador Beca, não sei se foi Marisvaldo, foi Requeijão, que fez. Então, a gente viu por aí, é um serviço muito importante, as quadras, não é Neto? Neto que é esportista, Neto fez a indicação, eu me lembro que Zé Fina, quando era vereadora, fez a indicação aqui, foi aprovada como o nome do pai dela, Xavierzão, mas toda indicação ela tem um prazo de validade, ela, se não me engano, o regimento interno diz que é um ano, é um ano, ela vale por um ano. Foi o caso do curral do gado, eu venho debatendo aqui há não sei quantos anos. chuvoso, né, tem que limpar, né, todo ano o gestor tenta limpar as aguadas, faz o máximo possível, eu peço a ele para ele colocar essas máquinas aí, como a colega falou, adquirida aí pelo deputado federal, é estadual, para que venha fazer um trabalho de limpeza nas limpeza, guarda, eu quero aqui também deixar, que eu esqueci, deixar meus sentimentos aos familiares aí da mãe aí do pastor Raulindo, né, também de Zecaria, né, os familiares de Zecaria, pai de João e também meus familiares, né, do senhor Oswaldo aí que é meu ex-sobro, né, gostava muito dele, era ex-sobro, mas morava aqui no meu coração, eu quero aqui também dizer a todos vocês que vieram da Jurema, né, lutando aí para adquirir uma unidade básica de saúde para aquela localidade, o que depender de mim, do vereador aqui, eu estou aí para ajudá-lo, cada um de vocês, uma boa noite a todos. Vamos ouvir a representante da Jurema, o representante da tribuna. Boa noite, em nome do senhor presidente Robs, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em nome da secretária Eugênia também, quero cumprimentar a comunidade de Jurema, Casinha Velha, e em nome do pessoal que nos assiste pelas plataformas digitais, Roberto, quero cumprimentar a todos. Quero justificar a falta aqui do presidente da associação de São Gonçalo, Roberto, não pôde estar presente, devido, quando ele estava saindo de lá, começou... Nós viemos aqui com o intuito de reivindicar aos vereadores o apoio à construção de um PSF na localidade de Jurema para atender às micro-regiões que ali faz parte. Nós vamos apresentar algumas sugestões aí que nós temos de potencial para estar recebendo esse PSF para atender essas regiões aí. Nós da Jurema, como localidade que atende, como sede da Escola Municipal de Jurema, atende essa micro-região, a gente tem a visão de que o povoado tem como direito de receber esse PSF, porque nós atendemos essa demanda de alunos também. E também nós estamos vendo a dificuldade que temos de locomoção do pessoal de São Gonçalo para trafegar até a cidade, porque São Gonçalo até a Jurema são 15 quilômetros, e da Jurema e Bipitanga são mais 32. Então ficou um povoado muito distante da sede. Então a gente vê essa visão pensando em um todo, essa reivindicação para atender essa localidade. Então o Jurema, ele se localiza bem para atender esse povoado aí. Além de ser bem próximo a outros povoados, como Casinha Velha, Água Branca, estava querendo apresentar aí um slide aí de um mapa metal, mostrando a quilometragem e a população de cada localidade aí. Como não foi possível passar aí no slide, eu vou estar aqui fazendo a leitura. Amém. 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 Então vamos dar continuidade aqui. Eu fiz um mapa mental, depois eu vou estar compartilhando com o Rob, para ele estar compartilhando com vocês vereadores aí no grupo. Mas assim, Jurema, ele é um povoado com 329 habitantes, ele localiza a escola que atende a micro-região também. São Gonçalo, ele é um povoado com 217 habitantes, a 15 quilômetros da Jurema e a 47 de Biputanga. Casinha Velha, ele é um povoado com 114 habitantes, a 4 quilômetros da Jurema. Água Branca, ele é um povoado com 51 habitantes, a 4 quilômetros da Jurema. Vázia Grande, ele é um povoado com 45 habitantes, a 6 quilômetros da Jurema. Morrinhos, ele é um povoado com 101 habitantes, a 11 quilômetros da Jurema. Ovas de Mandioca, ele é um povoado com 50 habitantes, a 15 quilômetros da Jurema. Bebedou, ele é um povoado com 34 habitantes, passando por dentro ali, não precisando ir até o Morrinho, ele está localizado a 9 quilômetros da Jurema. E tem Vázia do Capim, que ele é um povoado com 45 habitantes, ele está a 12 quilômetros da Jurema. Então, a gente fez esse mapa mental para apresentar, para ver que a Jurema é uma localidade bem próxima a todos os povoados, onde garanta uma acessibilidade bem rápida ao pessoal dessa micro região. Tem um total de mil e poucas pessoas aí, nove comunidades. E também levando em consideração que a Jurema também é uma escola que atende todos esses povoados aí, todos os alunos da Escola Municipal dessa micro região é atendida na escola que é a sede da micro região, a Escola Municipal de Jurema. E também a gente fez um mapa mental aqui do deslocamento da Jurema até a sede. Jurema está a 32 quilômetros de Viputanga, Água Branca está a 28 quilômetros, Morrinhos está a 22 quilômetros e São Gonçalo a 27 quilômetros. Então, essas quatro regiões, ela é bastante distante em acesso a um PSF. Bem que tem ali em Alvinópolis, mas a Jurema mesmo de Alvinópolis, ela está a 18 quilômetros do acesso ao PSF de Alvinópolis. Eu vou também apresentar aqui as demandas do PSF satélite da comunidade de Jurema, que atende essa micro região aí. O povoado de Jurema é uma comunidade onde há cerca de 319 habitantes. Esse número pode ser um pouco a mais. Então, a gente fez uma estimativa, fez uma contagem ali, e também Márcia, que é responsável pelo PSF satélite lá de Jurema, ela pegou as fichas do pessoal que são atendidos lá, aí ela fez essa contagem. E também a gente tem um conhecimento de quantas pessoas moram na localidade, no povoado, a gente fez essa contagem também. Há um posto satélite para atender essa comunidade e também as comunidades circunvizinhas. Temos uma demanda alta para uma unidade satélite. Temos atendimento médico a cada 15 dias, porém, não é suficiente para atender toda a demanda com atendimento médico e enfermagem. Tem até aqui, está presente também a enfermeira Dayana aí, gostaria de agradecer a presença dela também. No qual são realizados eletrocardiograma, preventivos e puericultura. No período de maio de 2013 até o período de agosto de 2013, foram sete atendimentos, na qual 150 pacientes atendidos. Temos cerca de 70 crianças para o acompanhamento de puericultura. Cerca de 27 pacientes acamados com necessidade de acompanhamento na região de Jurema. Casinha Velha, Vaja do Capim e Vaja Grande. Com a implementação do PSF nessa comunidade, irá atender essa área descoberta, pois são várias comunidades, com estimativa ao número que eu já apresentei aí. Então, essa aí é a nossa reivindicação. Nós pedimos o apoio de todos os vereadores aí, para observar como a gente está localizado, as nossas comunidades ali junto com as comunidades circunvizinhas, elas estão desamparadas, são áreas descobertas. E também pensando também na comunidade de São Gonçalo, que entrou agora para o nosso município, essa dificuldade que eles têm e a localidade mais distante do município. A gente pede esse olhar a vocês aí. O povo de Bicotanga elegeu vocês para estar vendo essas demandas também. E não ali só pensar naquele que, por exemplo, foi minha região, votou ali em mim, mas pensar em um em todo, porque a gente é um ser humano, a gente tem que ter essa visão e precisamos desse olhar crítico, porque o nosso município tem essa dificuldade, a gente tem que analisar essas questões aí. E não só puxar a sardinha para aquele local que vocês foram mais votados, mas sim pensar em um em todo, porque quando a gente elege o vereador, é para representar o nosso município, não para representar somente uma região. Então nós pedimos o apoio de vocês para estar fazendo essa análise aí. Aqui fica meu sincero agradecimento ao vereador Robson, quero agradecer pela oportunidade da comunidade estar aqui hoje, onde foi solicitado e você nos atendeu. Então fica meu agradecimento aí. E obrigado aí mais uma vez a secretária de saúde, Eugênio, por estar aqui presente. Muito obrigado. Obrigado. Quero aqui pedir permissão ao senhor presidente, para que eu possa falar mais uma vez sentado. Nós aqui vereadores, nós gostaríamos que colocássemos a unidade básica de saúde, Água da Pé, da Covas, Jurema, como nós estamos debatendo aqui. Mas não só depende da gente, depende do gestor. Eu queria fazer uma pergunta aí ao Daizinho, antes de vocês virem aqui, que vocês reuniram, fizeram alguma reunião com o prefeito, com a secretária, pedindo aí essa unidade básica para a comunidade da Jurema. Pediram isso? E o para o executivo? A unidade básica lá para... Eu fiz a pergunta aqui, se vocês reuniram com o executivo, com a secretária, pedir aí essa unidade básica para a comunidade da Jurema. Ah, entendi. Aí vocês vieram aqui para reforçá-lo, não é isso? Então tá bom, então. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.